Não diga que eu não te amei, não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi, porque acreditei que me amava Tu me aceitaste como eu sou, mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se o teu te viu outro amor, foi no passado e acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga que eu não te amei Não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi, porque acreditei que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Ficou tão afastada Se o teu te viu outro amor Foi no passado e acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Apreensivo, nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Volta pro seu ex Bem feito pra mim Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Vem com Gilder Amarques Vem se apaixonar Vem com Gilder Amarques Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Sucesso de Zé Vaqueira estilizado e unha pintada Vem com Judea Marcos E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas da memória Você foi importante demais na minha vida Ficou lembranças boas da memória Não quero te ajudar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você É que o meu coração Ainda tem vestígios de você E com lembranças boas da memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Toda noite alguma olhando a sua foto Vem com Juliana Marques Sei que às vezes a distância nos persegue Me bloqueia pra eu não te ver E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Uma água do mar Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Uma água do mar Uma água do mar Soledão 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 Neném O teu silêncio O teu silêncio Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só ficou teu perfume de jasmin Por que você gritou comigo assim Neném Solidão Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que você vai voltar Neném O teu silêncio Dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha Pra te desmonto E você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Vem com a gente Vem com a gente Vem me torturar Só com abraços Só com abraços Fui te procurar Com outras intenções Eu sei que você só me quer como um amigo Eu sei que vou me arriscar por esse amor Eu vou voar bem alto Eu vou voar bem alto Cria fantasias de amor Vou me declarar Te aquecer no frio Vou me declarar Vou me declarar Terramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te amo demais Hoje eu vou roubar Hoje eu vou roubar A rosa mais linda E te procurar Com outras intenções Quero que você Abra o coração Diz sim ou não Vou arriscar Vou arriscar E apostar Tudo nesse amor Eu vou voar Bem alto Cria fantasias De amor Vou me declarar Te aquecer no frio Vou me declarar Derramar Derramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te amo demais Se me ama não sei Vou me precipitar Só sei que estou sincero Só sei que estou sincero Você da minha mente não sai Te amo demais Te amo demais Te amo demais Você não acha E tá E tá tão tarde Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Da sua grande novidade Vai casar Eu tô feliz De verdade De verdade Mas pera aí Tá ligando pra mim Por quê? Entendi que é fazer O amor Da despedida Olha Eu não era bom assim Em português Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando eu tirei você Da minha vida A tua sorte A tua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Conhecendo bem Teu amor Tô coçando Pra não E contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é De verdade Dessa vez Não me falta coragem Já passei por cima Da saudade Acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Vem com Judea Marques Mas pera aí Tá ligando pra mim Por quê? Entendi que é fazer O amor Da despedida Olha Eu não era bom assim Em português Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando eu tirei você Da minha vida A tua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Conhecendo bem Teu amor Tô coçando Pra não E contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é De verdade Dessa vez Dessa vez Não me falta coragem Já passei Por cima Da saudade Acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Vem com Judea Marques Hoje eu pensei em você Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim faz sim de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Que eu não tô 100% Ou eu, você, só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, só um esquema Ou eu, você, só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no teu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito E te embriagar com os meus beijos Tô bloqueado no teu celular Tô bloqueado no teu celular E se derrete com o meu chamego A gente é feito imã efeito A gente é feito imã e metal E se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com os meus beijos E te embriagar com os meus beijos E te embriagar com os meus beijos E essa também tá no nosso repertório Mais um estouro de unha pintada Vem então, Juliana Marques A minha mente, mente, mente Que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente Engano todo mundo Exceto o meu coração Cada te amo que eu diga Em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Mas quem sou eu? Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho meu A minha mente, mente, mente Que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade Na verdade eu só queria gente Engano todo mundo Engano todo mundo Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho meu Queimei a língua com um beijo seu Queimei a língua com um beijo seu Queimei a língua com um beijo seu